O Coutinho, Firmino pede pelo meio, Coutinho travou, vai encarar de novo Alonso, volou por dentro, Paulinho ajeitou para o Coutinho, a batida! Gol do Brasil! A esquerda jogou lá no cantinho do goleiro, sem chances, o Brasil tira o zero do placar, Felipe Coutinho construiu toda a jogada, participação brilhante do Paulinho, e o Coutinho meteu lá no cantinho, sem chances para o Antônio Silva, um para o Brasil, zero para o Paraguai, Noriega! Golaço, golaço, jogada, o jogo estava pedindo isso aí, jogada individual, tirar um coelho da cartola, estava muito marcadinho, sem espaço. E a tabelinha com o Paulinho ali na entrada, ajeitadinha do Paulinho, ele soltou o coletivo, não estava resolvendo, é por isso que o Brasil sempre vai ser forte, né? Parece que um jogador como o Felipe Coutinho saiu do campo de defesa do Brasil e foi fazer o gol. É verdade, realmente a diferença é essa, tem que ser essa hoje, ou seja... Que recuperação do Miranda, realmente, o Miranda é irmão na mão, né? É muito forte, né? Aliás, se você conhece bem o Miranda, trabalhou com ele, ele é um jogador que a gente quase não percebe em câmeras, ele quase não erra, né? Olha o Neymar arrancando, grande jogada aqui pelo lado esquerdo, pedalou, foi para a Duna Grandeira, passou, tentou por cobertura, a bola desviou! Gol do Brasil! ...esquerdo do goleiro, a bola desvia no meio do caminho e cai no outro lado, matando o goleirão. O Brasil amplia, não saiu de pênalti, saiu nesta arrancada de Neymar em direção ao gol. Dois para o Brasil, zero para o Paraguai! Noriega, Morici. Impressionante o que aconteceu no gol do Felipe Coutinho, a mesma coisa, o Neymar resolve sozinho dar arrancada. ...tou completamente o goleiro Antunes Silva, olha onde ele pega a bola, no campo do Brasil, dá o primeiro drible, arranca em velocidade, vai para cima da marcação, quando ele bate para buscar o... ...na entrada da grande área, dessa vez para deixar o Marcelo na cara! É verdade, o Coutinho saiu de lá para cá para juntar com esses caras todos, né? Mas o Brasil está em estado de graça, realmente, muito bem, Marcelo jogando uma enormidade. E também chama a atenção do Fagner, né? O Fagner entrou bem na equipe, fez um bom jogo hoje também. Diego Souza entrou com a camisa 9, no lugar do Roberto Firmino com a 21, o William Tambrinho. Belo toque do Paulinho, mas Milton, quando junta esse lado esquerdo aqui, Neymar, Marcelo, ainda chega para brincar o Felipe Coutinho, se eu sou da defesa do Paraguai, eu peço socorro! O goleiro, para marcar o terceiro gol do Brasil, o Brasil faz 3 a 0 no Paraguai, Maurício Norega, que fazem do Paulinho! O goleiro, olha só, do Felipe Coutinho, o toque para o Paulinho, de letra ali, de lado de pé, chega o Marcelo, em posição legal, tira...